Esta noite tem o alto patrocínio Na casa da tia Estere Lá pela semana passada Foram dar com o Xavier A comer-lhe entremeada Dizia ela baixinho Os Xaviers bestiales Eram para isso é topito Oito à espera no quintal Eram para isso é topito Oito à espera no quintal Eram para isso é topito Oito à espera no quintal Lá da minha freguesia Não há pito mais bonito Que o pito da tua Maria Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o cá Oh Maria dá-me o pito Toma-lá da cá Virou Virou o cu que já lavou Tenso Maria vai-lhe entreme o pito E eu digo-lhe desangado De diabo, de rapariga Quero esse pito mais bem lavado Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o cá Oh Maria dá-me o pito Toma-lá da cá Toma-lá da cá Que o pito dá-lhe desangado Que o pito da tua jojudo Bonito e cabeludo Havia quem o dissesse Que o comia com as penas com tudo Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o cá Oh Maria dá-me o pito Toma-lá da cá Depois cantamos esta E no final acabamos com esta Vamos cantar um fado Mamada Não, nasceu Oh se mariquinha Laranja, laranja Deixe-me ir à cozinha Para lhe enxerar a franja Oh se mariquinhas Ananás, ananás Hoje vai ser pela frente E também vai ser por trás Oh se mariquinhas Maçá, maçá Volte a comer o cu E a comer na tua irmã As mariquinhas Maracujá, maracujá Deita o mará fora Porque é pouco já Oh se mariquinha Os mariquinhas Abacujá, abacujá Abacujá Vai os panagaita Depois vão em rabate Banana não tem caroço Não tem caroço Não tem, não tem Agora sou você Banana não tem caroço Não tem caroço Não tem, não tem É como carne sem osso Não tem caroço Mas sabe bem Estavam dois namorados Muito agarrados Num bananal Estavam dois namorados Muito agarrados Num bananal Botou as saias para baixo Deu-lhe com uma marraixa Ela até bateu mal E vai Botou as saias para baixo Deu-lhe com uma marraixa Ela até bateu mal Uma marraixa Mãe, tira essa cansa Da minha frente Põe do lado Que eu não consigo Fumá-la mais Fumá-la mais Está tudo ficando Tão diferente Que eu me sinto batendo Nas portinhas do céu Ela tá do fundo por Jesus Jesus tá na coca Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Eu quero ouvir todo mundo Vai rodar o saquinho azul Toda a gente É pro Jesus Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Eu quero que eu ouvi vocês Mais alto Pro Cristo Senhor Toda a gente Bate, 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 bate Bate nas portinhas do céu Tem que ser mais alto Vai toda a gente Alto isso Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Isso é bonito Agora, espanhol Madre, quita o chocolate De delante de mim Que eu não consigo Fumá-la mais Fumá-la mais Me parece que tudo está tão lejos de aqui Eu me sinto batendo Nas portinhas do céu Vamos toda a gente Coños, poñetas Todo o mundo Vámonos Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Vamos Un poquito mais alto Vale Toda a gente Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Agora, é só você Coños, poñetas Toda a gente Vámonos Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Un poquito mais alto Uma vez mais Vale Bate, bate, bate Nas portinhas do céu E agora, é francês Mamo, quita o chocolate De delante de mim Porque eu não consigo Para a blusa fumar A blusa fumar E se ressemble Que tudo Ici C'est un peu Diférença Que eu me sinto Como um jefe Fez tru tru Dans les portes do céu On y va On y va To le monde To le monde Allô Tru 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 Dans les portes do céu Estre do céu E agora, é francos